Eu escolho não ter proximidade com os preconceituosos, desumanos, ingratos, com os que não querem evoluir. Escolho manter uma distância saudável dos que me contaminam com ira, fofoca, mágoa, ressentimento, futilidade. Eu escolho fechar o acesso aos que só se aproximam de mim para reacender o passado que eu já decidi esquecer. Não se trata de querer mal, ser ingrato, desprezar, quem quer que seja, não. É simplesmente exercer o direito de escolher, não seguir ao lado de quem tem o hábito de acordar, o pior que há em mim. A qualidade da nossa vida emocional e espiritual depende das pessoas que escolhemos ter por perto. Portanto, se perceber que há alguém profanando o sagrado que há em você, indique a porta de saída. Há curas que só poderemos viver depois que neutralizamos os que provocam as feridas. Obrigado. Obrigado.